Oi galera, sou o Thiago Lucena, Thiago Franklin Lucena, aqui embaixo vai estar o meu nome, tô brincando, eu não vou editar e nem sou youtuber, tá? Vai ser esse vídeo assim mesmo, sem muita edição e tem porquê de eu estar usando o telefone celular, depois vocês vão entender. Bom, eu entrei no curso lá em 2003, eu fui sair em 2007, então eu fui aquela turma que pegou as primeiras turmas saindo, então tem um pouco da história do curso embrenhado aqui comigo. Eu lembro que no ano que a gente entrou, em novembro, tivemos a visita do MEC para avaliar o curso, a primeira avaliação e em 2006 a gente soube na notícia de 6 do 6 de 2006 que o MEC tinha aprovado, então foi 666 ali que a gente descobriu a notícia, acho que foi, a portaria foi 29 de maio de 2006, mas a gente soube na notícia 666. Durante o curso eu entrei para trabalhar mais com audiovisual, acho que é 90% assim ainda, mas eu fui me encontrando aí com a pesquisa, acho que a disciplina do Paulo logo de cara já me fisgou bastante, e o contato com diversos professores, o Alan, a Marisa, também me ajudaram bastante a querer pesquisar. Então, logo depois que eu terminei o curso, foi em 2007, eu já fui imediatamente lá para Brasília tentar o mestrado e eu fui aprovado o mestrado em Arte e Tecnologia na UNB. E embora o curso não tivesse ainda uma tradição de pesquisa, a gente teve uma espécie de bolsa que era de iniciação artístico-cultural, chamava PBIAC, então era uma iniciação científica só que você tinha que fazer um produto. E eu acho que essa prática do curso de fazer muitas coisas para disciplinas, por Fábio lá com a lupa, né, olhando para ver se tem algum defeito gráfico, dava liberdade para a gente experimentar e criar bastante. Então, essa segurança da pesquisa, eu ganhei muito da prática também, né, de fazer muito coisas para o curso, documentários, enfim, os trabalhos para os projetos 1, 2, 3, aí do curso. E entrei lá na UNB, então, em 2007, em 2008 eu virei professor, já estava querendo ser docente, já sabia que queria ser docente, virei professor lá do curso de artes visuais e design, e ensinava fotografia e vídeo. Em 2009 eu finalizo o mestrado, iniciei o doutorado lá na UNB, mas vou para o exterior, eu fui para a Alemanha há um tempo, e fiquei lá na Fraunhofer fazendo uma pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de mestrado foi sobre arte e mídias móveis, então justifico por que eu estou usando o celular aqui. Meu trabalho de conclusão de curso, né, projeto multimídia, foi produção e direção de vídeos usando webcam e cellcam, que são as câmeras de smartphone. E eu já percebi aí a demanda, inclusive na pesquisa, né, por estudar e entender mais esses conteúdos. Depois que eu estava lá na Alemanha, eu fui fazer o doutorado sandwich mesmo nos Estados Unidos, e eu fui lá para o MIT, que é talvez um dos grandes centros de pesquisa do mundo, né. Eu fui para um lugar chamado Media Lab, Laboratório de Pesquisa de Mídia, dentro do Massachusetts Institute of Technology. Voltei em 2013, passei fur pra caramba lá em Boston, voltei em 2013 e aí eu vim aqui para o sul do país. Hoje eu vim para trabalhar em uma universidade particular, mas passei em concurso, e hoje eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá, Maringá é uma cidade média, muito parecida com Campina Grande, um pouquinho menor, tem uns 400 mil habitantes. E aí aqui em Naoem, na Universidade Estadual de Maringá, eu sou professor do curso de comunicação e multimeios. Minha disciplina é criação e meios digitais, mas tem várias outras, né, mas essa é do meu coração, ninguém pega ela. E eu acho que é isso, eu brinco com os meus alunos aqui, que eles têm primos. Aqui é mais comunicação, mas, né, ele está dentro da área de comunicação, mas eu brinco com eles que eles têm primos na Paraíba, porque muito do que eu ensino, muito do que eu falo veio ainda da base da graduação. Então, acho que quem quiser se interessar por pesquisa, pode depois aí entrar em contato comigo, eu posso dar alguns caminhos, algumas dicas, mas eu agradeço muito ao curso, eu acho que a ArtMedia tem alguma coisa aí nesse curso que a gente tem um carinho sobrenatural por ele, e espero que vocês comemorem muito, saibam que tem muita gente que teve uma história aí dentro do curso e ajudou, junto com os professores, os funcionários, os técnicos, a criar essa maravilha que é o curso de ArtMedia e espero visitá-los proximamente. Super abraços, pessoal, parabéns, 20 anos! Uhul!